Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte Hoje, nesse vídeo, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente Eu vou até falar um pouquinho mais baixo, porque minha namorada não pode escutar Como vocês viram no título, hoje eu vou tentar vigiar minha namorada por um dia inteiro Eu quero saber tudo que ela faz quando eu tô fora, quando eu tô longe dela Ver cada passo que ela dá, se ela conversa com alguém, se ela não conversa Enfim, vou vigiar ela o dia inteiro sem ela saber Pra isso, eu vou ter que enganar ela Vou explicar por quê Pra quem não viu o vídeo que eu postei pela minha casa nova Não sabe que a gente tá em um apartamento novo, que é a minha casa nova E estamos juntos aqui pra gravar vários vídeos e tudo mais Então acaba que ela não tá na casa dela, eu não tô na minha casa antiga E tá todo mundo junto Então, eu vou ter que fingir que eu vou sair daqui E fingir que eu vou ficar o dia inteiro fora Pra ela poder fazer as coisas normais dela sem ter medo, sem ter preocupação nenhuma, entendeu? Então, vamos lá Eu, inclusive, acordei um pouco mais cedo, vim pra cá pra começar esse vídeo com vocês Ela ficou lá no quarto Eu acho que ela já até acordou Então, vou falar um pouquinho mais baixo Só que a porta tá fechada, isso que é bom Eu vou chegar lá no quarto Vou falar pra ela que eu vou ter que sair Vou falar pra ela que eu tenho que resolver umas coisas e tudo mais Que só devo chegar amanhã Porque aí justifica o fato de eu ter que sair e ficar fora o dia inteiro Sendo que, na verdade, eu não vou estar fora Eu vou continuar aqui dentro, só que sem ela saber, entendeu? Eu vou ficar vigiando ela de alguns pontos específicos Tentar fazer o máximo com que ela não me encontra Isso é difícil, mas eu tô um pouquinho treinado Porque, como vocês sabem, eu já fiz isso aí lá na casa do Enaldo Eu tô sabendo esconder legal Enfim, vamos começar esse vídeo Mas antes, deixa o like aí pra mim Deixa bastante like Que é isso que mostra que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal Se vocês querem que eu traga com outra pessoa Ou traga mais vídeos como esse Deixa bastante like Que eu posso trazer a parte 2 Posso trazer com outras pessoas Posso trazer de vários jeitos diferentes aqui pra você esse vídeo Demorou? E se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí pra você não perder nada do que eu posto Porque, como eu já disse pra vocês Tem vários vídeos aí atrás muito legais Que provavelmente muita gente não assistiu Porque não é inscrito no canal Se você já for inscrito Me segue no Instagram Que é o que tá aparecendo pra vocês Demorou? Porque lá também eu posto muita coisa do meu dia a dia Vamos começar esse vídeo Eu vou então chegar lá nela agora que tá no quarto E vou tentar falar pra ela Que eu tenho que ficar o dia inteiro fora Tá, vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Amor Oi, meu bem Tô gravando porque Eu vou fazer um vídeo hoje E eu vou ter que dormir fora Onde? Lá na casa dos meus pais Eu vou ter que dormir lá Porque eu tenho que gravar um vídeo com eles lá e tudo mais A galera tá pedindo um vídeo Mostrando lá o meu apartamento, né? Tá bom, mas você vai voltar aqui hoje Eu devo voltar só amanhã, né? Porque eu vou ter que dormir lá Mas amor, mas amanhã Não dá pra você voltar hoje, não? Não dá, meu bem Eu vou ter que dormir lá Mas amanhã bem cedo eu volto Pode ser? Ai, pode, né? Não tenho do jeito, meu bem Mas amanhã cedo eu volto, tá? Prometo Antes de meio dia de amanhã eu já tô aqui Prometo Não, vem em nove horas Eu vou tentar então Vem em nove horas, tá bom? Olá Hoje eu tô até pronto pra sair Um beijo, meu amor Tchau Qualquer coisa você me liga, tá? Ai, vamos lá, né, galera Vambora Meu Deus Deu certo Consegui enganar ela Ela agora pensa que eu saí de casa E logo de manhã Então eu acho que vai dar pra vigiar ela Então agora eu já tenho que pensar Onde que eu vou esconder Porque se ela sair naquela porta agora Ela já vai me ver aqui E ela vai ver que eu não fui embora ainda Eu preciso saber O que que ela faz de manhã Eu vou tentar entrar no quarto sem ela ver Como vocês viram Quando eu entro no quarto Tem ainda um corredor assim Que ela não consegue ver Vamos lá Vamos tentar espionar ela agora Bora tentar entrar aqui Sem fazer controle Olha ela ali Meu Deus Ela não levantou da cama até agora Quase que ela me viu Eu acho que ela vai escovar o dente agora Eu acho que ela usou o banheiro Meu Deus Eu vou sair daqui Beleza galera Eu tenho que achar outro lugar pra esconder Porque se ela já escovou o dente Já usou o banheiro Ela agora acha que ela vai querer Tomar café Ai eu tenho que esconder Eu tenho que esconder um lugar Já sei Aqui a cozinha Vou esconder aqui dentro desse banheiro Esse é o banheiro da área de serviço Eu acho que ela não vai me ver Eu acho que ela tá vindo Meu Deus Ela chegou Ela chegou Ela tá aqui na cozinha Ela deve tá fazendo café Eu não sei Ela tá só fazendo café pra tomar café Eu tô com vontade de espirar Passou Eu acho que ela acabou Ela tá tomando café agora Ela sentou sozinha pra tomar café Tadinha Eu queria tá tomando com ela É galera Por enquanto tá tudo normal Ela só tá tomando café mesmo Então Ele O banheiro saiu Tem uns 20 minutos Eu acho Aí só eu voltar amanhã Pra quem que ela mandou esse áudio Ela falou que eu saí E só vou voltar amanhã Manda um áudio pra alguém Eu vou descobrir pra quem que é Gente Eu acho que ela já acabou De tomar café Meu Deus Ela quase me viu Eu tô escondendo Eu tô tentando fichar ela Por um dia inteiro É um vídeo Tá brincando comigo Quase que você me entregou Não Quase que você me entregou Eu tomei um susto Quando eu te vi Acho que ela vai demorar Se você quiser esconder Em algum lugar da casa Boa Vou esconder Galera Entrei aqui no quarto E um quarto que fica aqui no corredor Agora eu vou ter que ficar aqui Até ela fazer alguma coisa interessante Provavelmente agora Ela entrou no quarto E vai ficar lá até Sei lá que horas Então Quando eu vi que ela começou A fazer alguma coisa interessante Eu volto a gravar pra vocês Enquanto isso Sei lá Vou descansar aqui Porque Nossa Só esse pouquinho de tempo Já foi tanta emoção Galera 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 Eu passei pro outro quarto Porque o quarto que eu tinha ficado Era o quarto da minha irmã Então eu vim pra cá Pra poder deitar na cama Enquanto eu esperava ela Fazer alguma coisa interessante E eu Tava ouvindo agora Barulho de secador ligado E umas coisas ligadas Será que ela tá arrumando pra sair Pra algum lugar Ela não me avisou nada Ela não me mandou mensagem Não falou nada comigo Vamos ver pra onde que ela vai Que aí eu não tô acreditando Que ela vai sair Sem me falar nada Vamos ver onde que ela vai Que eu quero saber Meu Deus Eu ia sair do quarto agora Onde que ela foi Meu Deus Ela tá aqui na cozinha O que que ela tá fazendo Eu acho que ela tá indo almoçar Eu tenho que esconder Porque provavelmente ela vai comer aqui na mesa Vamos ficar aqui Atrás dessa porta Daqui assim ó Ela não vai me ver O micrão me sapitou Acho que o almoço dela tá pronto Ela tá almoçando e mexendo no celular O que será que ela tá fazendo nesse celular Aqui Que horas você vai chegar Porque eu tô sozinha até agora Ela tá falando com alguém Que tá sozinha Quem que é Ela só tá comendo Então tem pão Ela não me viu Como que ela não me viu Eu vou entrar aqui no quarto de novo Eu vou ter que ficar aqui Pelo visto ela deitou de novo na cama E eu não sei até que horas que ela vai ficar lá Então próxima vez que ela for fazer alguma coisa Eu volto com vocês Eu vou descobrir Pra quem que ela tá mandando esse áudio Galera, galera Vocês não devem tá vendo nada Deixa eu acender a luz Pronto É o seguinte Eu dormi sem querer Porque eu tava aqui no quarto Esperando pra ver se eu escutava algum barulho E acabei dormindo O que que minha namorada deve ter feito Será que ela saiu Vamos lá ver Vamos lá no quarto ver se ela tá lá Deixa eu ir devagar Deixa eu ir devagarzinho O que ela pode estar aqui Oh, meu Deus Eu acho que ela dormiu Ela dormiu com uma máscara na cara O que que ela fez aqui no banheiro Será que ela tava arrumando pra sair mesmo Olha esse tanto de maquiagem, galera Realmente ela tava fazendo alguma coisa aqui Preparando pra sair Olha isso Eu vou sair daqui Porque senão às vezes ela acorda Eu vou ser descoberta Então vamos lá pro... O que que você tá fazendo aqui? Amor Então Vou te explicar Eu saí Só que aí eu voltei agora e... Você saiu? Saí E por que que você tá com essa cara? E gravando? Por que que você tava filmando no banheiro minhas coisas? É bagunça, né? Que você deixou aqui Baguncente, tá? Deixou bagunça no banheiro Eu só tô mostrando isso, entendeu? Mas tá mentindo Tá bom, eu vou falar Eu não saí de casa Eu fiquei aqui o tempo inteiro Não acredito que você fez isso Sério Inclusive eu fiquei te vigiando o tempo inteiro Que coisa feia, né? Inclusive... Pra quem que você tava mandando aquele áudio lá? Que áudio? Falando que você tava sozinha Que pra chegar logo que você tava sozinha Pra sua irmã Porque ela tinha saído pra ir pro mercado Ah... É? É Achei que você tava mandando pra alguma outra pessoa Falando que você tava sozinha Que não sei o que Que eu tinha saído Ai... Que coisa feia, hein? Fica vigiando E onde que você tava quando te vi? Ah... Isso aí você vai ter que ver no vídeo Mostra Porque eu fiquei pela casa inteira te vigiando Eu vi você fazendo almoço Eu vi você tomando café Eu vi você fazendo tudo Levantando daqui Que medo Você passou por mim e não me viu Que horas? Ali no corredor Teve uma hora ali Nossa, eu não gostei desse vídeo Uai, amor Enfim, eu tinha que fazer o vídeo Eu tava querendo ver o que você fazia Quando eu tava fora Era uma curiosidade que eu tinha Entendeu? E todo mundo deve ter essa curiosidade Eu fiz a mesma coisa com o Enaldo Eu fiz a mesma coisa É, só com ele por enquanto E agora eu fiz com você É, eu vou ver também um dia O que você faz sozinho? Infelizmente Ela me pegou Não deu pra eu ficar mais tempo Mas A gente percebeu que Ela não faz nada Quando ela tá sem mim Então Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você quiser que eu faça mais vídeos como esse Deixa um like aí E comenta também com quem Que vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo Demorou? Não esquece de me seguir no Instagram Que é esse que eu tô apresentando pra vocês Pra gente trocar uma ideia E tudo mais Demorou? É nóis Assiste os vídeos que vão aparecer aí no final Vai ser uns vídeos Umas recomendações de vídeo pra vocês De alguns vídeos que eu fiz aí Demorou? Então é nóis Um beijo E amo vocês Desejunte-o Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto